E um corte aqui pessoal só para como eu gravo do Playstation acho que ele grava só uma hora direto né só para não ter erro cara o cara será que o Levin morreu e deve estar com a Ebi né velho não é possível a hora que o cara falou que ela tinha sido mordida eu quase acreditei mano e sai ele tá muito fudida velho bom será que os caras será que os caras é são como é que fala é eu esqueci o nome nossa velho fugiu completamente a palavra o canibais velho que é a única justificativa né para manter esses cara de prisioneiro aí é caso contrário cara não mata o mate pronto né e ficar mantendo os caras de prisioneiro para que velho bom aqui não tem nem como a gente mirar alguma arma e tal é só é só seguir aqui então é cara eu acho que então a gente tá é realmente aí chegando no fim do jogo o caralho é pelo jeito os caras não são canibais não velho e os caras fazem é os caras somente são maus mesmo porra não é por aqui não será é isso porra isso aqui não é ela não não nada a ver aqui ó a porra é ela velho é ela velho é você tá com o cabelo cortado velho Caralho, velho Olha o tanto que ela tá magra, mano Que merda, mano Tem barcos pra lá Cara, eu não sei o que eu faria De verdade Sim Bom, aí ele vai pegar o mesmo barco Não sei, não sei Não sei o que eu faria Nossa, que bosta, velho Começa a vir esse trauma aí de novo Eita porra Eu não vou fazer isso Não Eu não vou lutar com você Ah, vai sim Ele não tem nada com isso Ele tem graças a você Não tem nada com isso Não tem nada com isso Não tem nada com isso Nossa, vai Não tem nada com isso Não tem nada com isso Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se Deus me desse uma segunda chance Naquele momento Ele não voltaria atrás Eu teria Feito tudo igual Isso aí é de ouro Também Sei Só que Acho que eu nunca vou conseguir te desculpar Nossa, que foda, velho Mas estou disposta a tentar Fico feliz Certo A gente se vê É, cara Tenso Foi a última vez, né Que ela falou com ele Tchau 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 É, cara História Pesada Profunda E eu acho que dá pra Resumir, né Que a vingança não compensa Simples A L e a Abby perderam tudo E ambas tiveram uma rendenção Ao não finalizar Uma outra Principalmente a L Quando ela resolve não matar a Abby Agora nesse último Trecho de gameplay Então beleza, galera Espero que vocês tenham gostado da série Jogo pesado Um dos melhores jogos Que eu já joguei Com certeza Então Deixe seu gostei Compartilha esse conteúdo A gente fica por aqui Muito obrigado Pra quem acompanhou Essa série Desde o princípio Valeu Falou Até uma hora